Vão mandar música nova aqui agora Vem Camida, vem Camida, vem Camida, vem Camida, vem Camida, vem Camida, vem cá Assim ó Vem Camida, vem Camida, vem Camida, vem Camida, vem cá Vem, 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 Só quero saber de botar na checa da cari, só quero saber de botar na checa da cari, só quero saber de botar na checa da cari É muita droga, muito lança, muita bala nesse baile, só quero saber de botar na checa da cari, só quero saber DJ, Danilinho, bitch, muita mija na parada, puxamento aí ao 10, camisa 10 porra Tudo com tudo com tu, desce tudo com tu, desce tudo com tu, desce tudo com tudo com tu Vamos na música nova aqui agora Vem cámeda, vem cámeda, vem cámeda, vem cámeda, vem cámeda, vem cá, ó É muita droga, muito louça, muita bala nesse bale Só quero saber de botar na checa da cara Só quero saber de botar na checa da cara É muita droga, muito louça, muita bala nesse bale Só quero saber de botar na checa da cara Só quero saber DJ, Danilinho, bitch, muita mídia na parada Fechamento aí ao 10, camisa 10, porra Desce, desce, desce Desce, desce Desce